Oi, gente! Muitas pessoas têm dúvidas de como comprar iPhone aqui nos Estados Unidos, então hoje eu vou dar algumas dicas para vocês. Em primeiro lugar, você precisa decidir se você quer comprar um iPhone novo ou um iPhone usado. Então, para o vídeo ficar mais dinâmico, eu vou dividir em duas partes, iPhones novos e iPhones usados. Na hora de comprar um iPhone novo, você tem a opção de comprar com um contrato com um operador aqui dos Estados Unidos, do tipo T-Mobile, Verizon e TNT, só que isso só funciona para quem já mora aqui, porque você precisa de um Social Security Number, um número de seguro social. O benefício de comprar com uma operadora é que você geralmente paga um valor reduzido no iPhone, dependendo do plano, ou você pode parcelar o seu aparelho, que é o meu caso. Então, o que acontece é o seguinte, você paga por mês o teu aparelho, e quando você termina de pagar, esse iPhone é desbloqueado para você. Então, por exemplo, o meu iPhone é da T-Mobile e eu estou pagando todo mês, mas se amanhã eu decidi quitar esse iPhone e pagar o iPhone inteiro, eu só pago, ligo para eles e falo assim, vocês podem, por favor, desbloquear o meu iPhone? Eles vão me falar o passo a passo e eu desbloqueio o iPhone. A segunda opção que você tem é comprar um iPhone novo, desbloqueado, direto da Apple. Daí você só vai lá, fala para eles que você quer um iPhone desbloqueado, eles vão te dar um iPhone e você vai pagar o valor cheio do aparelho. Ou você faz a mesma coisa em uma operadora aqui dos Estados Unidos, onde você também vai pagar o valor cheio. O único, porém, é que essa operadora pode pedir que você use o aparelho por pelo menos um mês com a operadora, ou ligue para eles mesmo para efetuar o desbloqueio. O problema é que você comprou seu iPhone lá bem feliz, foi para o Brasil, imagina só que maravilha. Só que daí você chega lá e não consegue usar seu iPhone. Você não tem nem como usar um mês da operadora no Brasil, e também fica muito mais difícil de você ligar para eles estando no Brasil para fazer esse desbloqueio, né? Daí o que é que você faz? Você acha que você está perdido, né? Mas não, você pode ligar para o Samuel, que gentilmente está patrocinando esse vídeo da empresa IP Marte, e eles realizam o desbloqueio do iPhone para você. Não importa o país que você comprou o iPhone, não importa a operadora, e esse desbloqueio é para sempre. Então mesmo se você atualizar o seu iPhone, o desbloqueio continua lá. Você também pode comprar um iPhone novo na Amazon, por exemplo, só que eu não vou entrar muito em detalhes dos lugares que você pode comprar, porque a maioria dos lugares que as pessoas compram são na Apple ou nas operadoras. Já falando sobre iPhones usados, que obviamente são mais em conta, né? Você pode comprar no eBay, e você tem duas opções. Ou comprar o iPhone desbloqueado, que você vai levar para o Brasil, colocar teu chip e ele vai funcionar normalmente. Ou comprar um bloqueado com o operador aqui, por N motivos ainda está bloqueado. Claro que o desbloqueado é muito simples, né? Porque você só precisa colocar o teu chip normalmente, e vai funcionar. Mas sempre tem aquela pechincha do bloqueado, né? Então se por acaso você comprar um iPhone bloqueado no eBay, é só lembrar lá do Samuel, da IP Marte, porque eles realizam o desbloqueio via e-mail do seu iPhone, e vai dar tudo certo. Agora, uma coisa que você tem que tomar muito cuidado na hora de comprar um iPhone no eBay, no Mercado Livre, do seu amigo, não importa de quem você está comprando, é verificar se a opção buscar meu iPhone está desabilitada. Para quem não sabe, a Apple implementou isso nos iPhones para evitar roubo, porque se essa opção está habilitada, você não consegue resetar e começar o iPhone do zero sem a senha da Apple do usuário anterior, então do dono que usava esse celular antes. Essa opção pode ser desativada nas configurações do iPhone, você só precisa ir em geral, iCloud, e desativar a opção de buscar meu iPhone. Então, gente, sempre que vocês forem comprar um iPhone na internet, que já foi usado, então um iPhone usado, né? Lembra o vendedor, lembra o seu amigo de desabilitar essa função. Outra coisa que você tem que tomar bastante cuidado na hora de comprar um iPhone no exterior, é conferir a banda do iPhone. Alguns modelos de iPhone vêm com a banda CDMA, GSM, funcionam com frequências diferentes, então sempre tenha certeza que a banda do iPhone que você está comprando vai funcionar com a sua operadora no Brasil. E para finalizar, outra coisa muito importante na hora de fazer compras na internet, não importa se é no eBay, no Mercado Livre, qualquer lugar online que você for fazer compras, é conferir a reputação do vendedor. Então, dá uma olhada nos comentários, nas reviews das pessoas que já compraram com esse vendedor, veja quantas compras, quantas vendas esse vendedor já fez, para você ter certeza que vai dar tudo certo na sua compra. Bom, gente, então é isso. Muito obrigada mais uma vez à IPmart por patrocinar este vídeo. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, se vocês ainda não são inscritos, e no canal da IPmart também. E o contato dele está todinho aqui na descrição do vídeo. A gente nunca sabe se a gente vai precisar um dia desbloquear um iPhone, ou um amigo seu vai precisar e você pode indicar. Então, beijo e até o próximo vídeo.